Quem ainda não casou, não se case em janeiro, é desgraça desse mês, se arrepete o ano inteiro, não se case em fevereiro, fevereiro é bem falhado, quem se casa nesse mês, os fios nascem pelados. Não se case em mês de março, nem que seja por decreto, criança do mês de março, nasce tudo analfabeto, não se case em mês de abril, nem que seja pra ter gozo, quem se casa nesse mês, nasce os fios mentirosos. Cuidado pro mês de maio, não se case nem amoque, criança do mês de maio, já vem dançando batuque, criança do mês de junho, nasce tudo com mau cheiro, já nasce sortando bomba, desde o berço é fogueteiro. Não se case no mês de julho, esse mês é perigoso, criança do mês de julho, nasce tudo revoltoso, agosto mesmo desgosto, principalmente pra quem ama, quem nasce no mês de agosto, faz pimpi na cama. Não se case no mês de agosto, não se case em setembro, vamos ver quem é de setembro, setembro e outubro, já vamos lá. Quem se casa nesse tempo, precisa ter muita sorte Que as filhas amarram as caras, perdem dependência ou morte Em outubro o seu Colombo, descobriu um mundo novo Quem nasce no meio de outubro, acaba botando ovo E nem Colombo na rua, foi novo em pé Eu não sigo nesse meio, vou rematar com o milagre Em novembro o seu Teodoro, pôs o que tinha tutano As crianças de novembro, já nascem republicano Quem chegou em 10 dezembro, vivendo sempre sorteiro Não vai estragar no fim, a sorte de um ano inteiro